Meu nome é Andrew, e eu sou de Belmont, Nova York. A porta tá trancada! Oi, tudo bem? Pode entrar. Tudo, tudo. Pode se sentar aqui. Fique à vontade. Obrigado por me receber. Não tem de que. Bom. Que loucura. Hã? Que loucura. Por quê? Não acredito que eu tô te conhecendo. Também tô constrangida. Não sou boa nessa parte. Só sou boa em falar com os mortos. Isso é constrangedor. Acredito em médiuns. Mas também acredito que existem pessoas por aí que, sabe, não são confiáveis. Não quero que se contenha. Se quiser perguntar alguma coisa, você não vai me interromper. Não vai atrapalhar a sessão. A conexão não vai se quebrar, entendeu? Eu até deixei o meu cabelo mais alto hoje pra ter certeza. Então, quem... quem é o irmão que faleceu? Meu irmão. Qual é o problema com o seu carro? Você não mantém o carro limpo? Porque eu disse pro Michael, bom, o que você... E ele disse a Teresa, você não ia querer ver o carro dele. É que ele debochava de mim o tempo todo. Porque o meu carro tava sempre sujo. Ele fica me mostrando uma identificação de cachorro com uma digital. O que foi? Onde você vai? A gente fez uma plaquinha de cachorro pra ele, com a foto dele. Seu irmão disse, como é que sabe disso? Eu disse, você que me contou. Eu disse pra mim mesmo. Se ela falar da plaquinha de cachorro, eu vou saber. E quando ela disse aquilo, eu pensei, ai meu Deus. Eu fiquei, eu fiquei chocado. Porque foi tipo... Meu irmão Michael era dois anos mais velho que eu. Ele me ajudava em várias coisas. E ele era o meu melhor amigo. Fazíamos tudo juntos. Sempre cuidávamos um do outro. Ele tinha um sorriso que iluminava o ambiente. E todo mundo o adorava. Ele era muito divertido. E eu sinto falta dele. Eu sinto todos os dias. Não tem um dia que passe que eu não pense nele. E quem faleceu no acidente? Foi o meu irmão. Foi ele. Ele diz, sinceramente, Teresa, foi a coisa mais maluca. Foi como se o carro estava aqui. E em seguida estávamos aqui. É, exatamente. Não era o tempo que estava ruim. Foi praticamente... Como se a gente fosse assim. Foi exatamente o que aconteceu. Tipo, literalmente. O Michael morreu num acidente de carro. Há dez anos. Meu irmão era o passageiro. O amigo dele era o motorista. E eles estavam correndo. Pelo que eu sei, estavam indo muito rápido. Perderam o controle do veículo. Que saiu da estrada e bateu no meio de umas árvores que estavam lá. O carro ficou destruído. Eles foram injetados. E eu não acredito que faz dez anos. Não parece verdade. Eu ainda sinto como se tivesse sido ontem. Os espíritos me fazem dizer coisas muito duras. E quando eu digo que essa é uma das mais duras, é porque é verdade. Seu irmão diz, se você tivesse ido comigo naquela noite, você não teria morrido. Mas talvez não estivesse vivendo a sua vida como está vivendo agora. Você entende isso? Ele diz, eu não quero que você carregue essa culpa. Eu acordei a uma e meia da manhã, quando atiraram pedras na janela do meu quarto. E era a polícia. Quando eles me contaram, eu não consegui. Eu fiquei arrasado. Nunca me disseram isso antes. Me disseram para falar. Não tenha medo de... Posso usar a palavra amar? Eu disse para o seu irmão, está acabando comigo. Essa foi inesperada. Eu não estava preparada para isso. Acho que é o mais difícil para mim. Saiba que seu irmão está te apoiando. Ele diz, não tenha medo de deixar alguém te amar total e incondicionalmente. Tá. Era uma das coisas que eu meio que esperava que ele dissesse. Porque eu não sei... Eu não sei como deixar isso acontecer. E ouvi-lo me dizer isso vai facilitar as coisas. Te agradeço por me dar o privilégio de canalizar seus entes queridos hoje. Mesmo que ele não esteja com a gente fisicamente, ele está aqui. E continua me acompanhando. Só que... De um outro jeito. Pelo que eu vi, o que a Teresa faz é surpreendente. Com certeza... E aí... E aí... Obrigado.